O grande líder de Josué se despede, mas este capítulo, a despeito de marcar a despedida de Josué, não tem a Josué como centro, e sim tem a Deus como centro. Para ser exato, este capítulo apresenta ações do impressionante Deus soberano. Escute as ações de Deus. Josué faz um apelo, por causa disso tudo, temam a Deus e sejam servos dele. Sim, decidam a qual Deus vocês vão servir, mas saibam que eu e a minha família serviremos a Deus. E qual foi a resposta do povo? Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Josué começou a sua carreira como servo de Moisés e ele terminou a sua obra como servo de Deus. Durante toda a sua vida, ele foi fiel ao Senhor. Como resultado disso, o povo de Israel serviu a Deus enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Eu fiquei pensando no seguinte, o poder das pessoas exemplares como Josué é que exercem tamanho impacto, que nos fazem pensar e desejar que nós também podemos ser gigantes, como essas pessoas foram. Eu quero agradecer você por me acompanhar todos os dias no Reavivados por sua palavra. O nosso próximo livro é Juízes. Até lá. Que Deus abençoe você.